O que há em comum entre as diversas dietas que parecem ter os melhores resultados para quem busca perda de peso? A gente já viu aqui na série Burnie que tem um monte de teorias dietéticas, low carb, cetogênica, vegana, uma lista aparentemente interminável de opções, cada uma defendendo aí o seu ponto de vista científico ou não, para melhor resultado na perda de peso. Agora, enquanto esse debate se intensifica, alguns com mérito, outros nem tanto, relacionados a qual dieta é mais ou menos saudável, existe um fato que parece ser bastante consenso e que se adequa em praticamente todas as dietas. Alimentos ultraprocessados devem ser evitados. E agora no Fala Lu, você vai entender porque talvez esse seja o melhor conselho que você pode ouvir, se quiser de fato melhorar a sua dieta e a sua saúde. Oi, eu sou a Lu Haddad, médica livre e docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Tem muita gente acompanhando a série Burnie, sobre emagrecimento, perda de peso, mas aposto que tem muita gente que ainda não está inscrito no canal e tem muita gente que não conhece o canal. Então eu estou pedindo para vocês agora para se inscrever e também compartilhar nossos conteúdos com amigos, familiares, porque é isso que vai nos ajudar a crescer e trazer cada vez mais conteúdo bacana para vocês. Vamos falar então sobre alimentos processados. Começando sobre o que são alimentos processados e ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados têm sido descritos como formulações em sua maioria de fontes industriais baratas de energia alimentar e nutrientes. São usados uma série de processos industriais para chegar naquele alimento. Os alimentos em geral são divididos em quatro grupos. O primeiro grupo são alimentos não processados ou minimamente processados. Fácil entender, sua alface, uma maçã, qualquer fruta, verdura, qualquer coisa que você coma in natura, ou uma carne, um frango que simplesmente saiu do animal e vai para a sua mesa, cozido ou não, são alimentos não processados. Número dois são os chamados ingredientes culinários processados. Aí entra farinha, gordura, sal, açúcar, adoçante. Número três são os alimentos processados. Eles são um produto natural, ou seja, algo lá do grupo 1, adicionado de um item do grupo 2, que faz com que ele dure mais, tenha maior praticidade. Por exemplo, uma fruta enlatada ou cristalizada, uma conserva, um queijo, esses são os alimentos processados. E por fim, o grupo 4 são os alimentos ultraprocessados. Esses alimentos têm adição de substâncias sintetizadas, ou seja, fabricadas, de uso exclusivamente industrial. São, por exemplo, aditivos como flavorizantes, corantes, emulsificantes, aqueles conservantes que a gente vê em muitos rótulos. Geralmente, eles têm pouco ou nenhum ingrediente in natura. Grupo 1. Exemplos? Muitos. Qualquer fast food, pizza, hambúrguer, lasanha congelada, queijo processado, carne embutida, bala, chocolate, bebida láctea, cerveja, macarrão instantâneo. Um monte de coisa que a gente vai lá no supermercado, tá dentro de uma embalagem, a gente abre, tem muito plástico, papel, muita coisa envolvida. E dentro tem algum alimento muito diferente do que a gente encontra na natureza. É difícil reconhecer alguém que não consuma pouco ou muito desses itens na dieta, não é? Agora, tem alguns atributos comuns desses alimentos ultraprocessados. Primeiro, em geral, eles são mais baratos, eles têm uma longa vida útil, ou seja, aquela coisa que não estraga. Lembra daquela história do pão do McDonald's que você pode deixar anos in natura e que ele não apodrece? Pois é. São relativamente seguros do ponto de vista microbiológico. É alguma coisa que você come e você fala, meu, não tem nenhuma bactéria, nada que vai me fazer mal, me dá uma diarreia. E eles são altamente convenientes. Normalmente, eles vêm pronto pra consumo, abriu a embalagem e comeu, ou pronto pra ser aquecido. Por exemplo, uma lasanha congelada, qualquer alimento que vem numa caixinha, você tira, põe no microondas e já pode consumir. Agora, eles são uma realidade, uma realidade das últimas décadas. E o que aconteceu nesses últimos anos em relação à nossa saúde? A gente tem visto um aumento da prevalência de obesidade e das doenças relacionadas à obesidade. Como, por exemplo, diabetes, esteatose hepática, hipertensão. Isso tem muito a ver com a industrialização e essa produção de alimentos em alta escala. Isso tem a ver desde produção agrícola, que buscou alto rendimento, pra produzir alimentos de baixo custo. Muitas vezes, fonte de milho, soja, trigo. Então, são grandes indústrias que produzem esses alimentos que depois são refinados e processados pra gerar uma abundância de alimentos ultraprocessados que a gente vai encontrar lá no supermercado quando a gente precisa comer alguma coisa. Esses alimentos ultraprocessados se tornaram muito comuns no mundo inteiro. E grande parte das calorias que a gente usa hoje em dia pra viver, sobreviver, inclusive pra nos engordar, vem desses alimentos ultraprocessados. A gente já sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos, os alimentos ultraprocessados já correspondem a mais de 50% da dieta das pessoas. Muita coisa. E além disso, pelo fato desses alimentos serem mais baratos, tem uma questão social muito envolvida. Muito importante. Existe, então, essa suposição de que os alimentos ultraprocessados têm uma digestão mais fácil e isso leva a uma ingesta excessiva e, consequentemente, à obesidade. Eles, em geral, são ricos em caloria, possuem bastante sal ou açúcar, ou sal e açúcar, possuem bastante gordura. E também existe alguma hipótese de que, pelo fato deles serem manipulados, existem propriedades apetitivas supernormais. O que faz com que a gente consuma muito mais do que a gente consumiria se ele não fosse processado. Outra hipótese é que esses alimentos ultraprocessados modificam a sinalização do nosso intestino com o nosso cérebro e isso pode influenciar na questão de saciedade, fazendo com que a gente tenha menos saciedade quando a gente faz uso desses ultraprocessados do que, por exemplo, uma ingesta de um produto in natura. Outra hipótese em relação aos ultraprocessados é que eles têm uma palatabilidade, ou seja, a sensação de sabor e uma densidade energética diferente e, por isso, a gente também consuma em excesso. Mas tudo isso são hipóteses e, como vocês estão acostumados aqui no Fala Lu, quando a gente fala de ciência, uma hipótese só pode ser comprovada através de estudos científicos. E é isso que eu vou trazer para vocês agora. Olha que interessante esse estudo, ele foi feito nos Estados Unidos e ele foi patrocinado pelo NIAID, que traz alguns estudos muito bem feitos e altamente caros, com grande investimento em relação à nutrição. Eles colocaram numa casa um ambiente completamente controlado, 20 adultos, 10 homens e 10 mulheres, para comparar uma dieta com 80% de alimentos ultraprocessados versus uma dieta com nenhum alimento processado, só alimento in natura. Eles ficaram lá internados, presos e passaram um grupo, 14 dias consumindo os ultraprocessados versus 14 dias com in natura e depois eles inverteram os grupos. As dietas tinham as mesmas quantidades de caloria, de açúcar, de gordura, de fibra, de todos os macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e lípides. Uma diferença interessante que eles colocam no estudo foi o custo. Para uma dieta de 2 mil calorias por dia, os ultraprocessados custaram 106 dólares por semana versus 151 do não processado. Ou seja, a dieta não processada lá nos Estados Unidos custa sim mais caro do que a ultraprocessada. Então as pessoas estavam lá 14 dias num ambiente onde elas recebiam dieta ou ultraprocessada ou in natura. Mas a dieta, a quantidade de ingesta era determinada pelos participantes. Eles tinham a comida à vontade, eles podiam repetir no almoço e no jantar e eles tinham lanchinhos ofertados ao longo do dia. E quais foram então os resultados desse estudo? Lembrando então que os participantes tinham acesso ilimitado à alimentação. Ou seja, eles tinham a ingestão ad libido. O grupo que tinha a dieta ultraprocessada teve uma ingesta de 500 calorias por dia a mais do que o grupo da dieta in natura. E essa diferença se deu por conta de uma ingesta maior de carboidrato e de gordura. A quantidade de proteína ingerida nos dois grupos foi semelhante. Lembra que eles tinham ofertas proporcionalmente iguais. Uma coisa bem interessante desse estudo, que eu coloco aqui pra vocês o link na descrição, é que no material suplementar, os pesquisadores colocaram fotos de todas as refeições. Café da manhã, almoço e jantar, nos grupos ultraprocessado e não processado. E também dos lanchinhos. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar, vocês vão ver a experiência do que eram essas comidas. Eu mesmo olhando as fotos, tive a sensação de que o ultraprocessado, os pratos, tinham alimentos que davam muito mais vontade de comer, pelo menos pela foto, do que no in natura. Mas isso vai muito aí de questão cultural, do hábito, de gosto de cada um. Outra coisa, obviamente, que os pesquisadores acompanharam foi o peso. O que será que aconteceu em relação ao peso corporal dos dois grupos? Dieta ultraprocessada versus dieta natural, dieta não processada. Houve uma diferença significativa, já que o grupo das ultraprocessadas estava comendo 500 calorias a mais por dia. Em duas semanas, esse grupo da ultraprocessada ganhou 1kg de peso. Em compensação, em duas semanas, o grupo do in natura perdeu 1kg de peso. Quando os grupos foram invertidos, ou seja, as mesmas pessoas passaram de uma dieta para outra, isso se manteve. Então, quem foi para a ultraprocessada ganhou 1kg e quem foi para a dieta natural perdeu 1kg. Agora, fizeram uma análise também através de questionários diários de sensação de fome, de prazer e satisfação com a alimentação e de saciedade. E na hora de responder aos questionários, não houve diferença. Então, as pessoas tinham a mesma quantidade de fome, a mesma satisfação. Mas lembrando que no ultraprocessado, ela precisou comer 500 calorias a mais para ter a mesma saciedade e a mesma satisfação. Outro dado bem interessante que eles mediram, foi o tempo que a pessoa ficava comendo e quantas calorias ela ingeria por minuto. E houve uma diferença significativa no grupo do ultraprocessado. No grupo de ultraprocessado, as pessoas comiam uma quantidade muito maior de calorias e muito menos minutos de refeição. Agora então, os pesquisadores discutiram uma série de hipóteses de por que a dieta ultraprocessada fez com que as pessoas comessem mais. Seria alguns conservantes presentes nessa dieta? Seria alteração de microbioma? Uma hipótese bem discutida é a propriedade orossensorial dos alimentos ultraprocessados. Por exemplo, esses alimentos em geral são mais macios, mais fáceis de mastigar, mais fáceis de engolir. E isso provavelmente leva a esse aumento da taxa de alimentação, do quanto você consegue consumir por minuto. E também uma sinalização mais tardia para o nosso cérebro da nossa saciedade. A gente já sabe que quem come mais lentamente vai ter uma saciedade que vai chegar no momento onde talvez você ainda esteja se alimentando. Você fala, não, não preciso mais comer. Agora, se você engole aquele hambúrguer muito rápido, em dois minutos, nem deu tempo do seu cérebro entender que você se alimentou. Isso pode fazer com que você ingire uma quantidade muito maior. Além disso, acredita-se que tenham outros efeitos negativos dos alimentos ultraprocessados. Isso está muito relacionado ao teor calórico que está envolvido numa quantidade de alimento. Porque ele tem uma concentração alta de açúcar, de gordura e de sódio. E um baixo teor proporcional de proteína e fibra. Se vocês olharem lá nas fotos das dietas, vocês vão ver que no grupo do In Natura, a fibra vinha dos vegetais, dos alimentos In Natura. Já no grupo do produto ultraprocessado, eles precisaram dar suplemento com fibra. Para ter o mesmo número, a mesma quantidade de fibra ofertada, né? Já que eles desigualaram as ofertas em relação a todos os macro e micronutrientes. Tem um outro estudo muito interessante, publicado recentemente por pesquisadores brasileiros da USP. E eles analisaram o consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil. E olha que interessante. Eles mostraram que teve um aumento nas últimas décadas do consumo de ultraprocessados. E esse consumo de ultraprocessado teve uma relação significativa com aumento de morte, com risco de morte prematura evitável. Causas de morte que seriam evitadas se as pessoas não tivessem a inclusão de alimentos ultraprocessados na dieta. Além disso, um dado interessante dessa pesquisa foi que o consumo de ultraprocessados no Brasil é bem menor do que países como, por exemplo, os Estados Unidos. Lembra que eu falei pra vocês que o consumo de ultraprocessados nos Estados Unidos ultrapassava 50% da energia total da dieta? Pois é, aqui no Brasil, essa porcentagem ficou em 23,7% da energia total da dieta. A gente ainda tem muito mais alimento in natura do que os americanos. Porém, quem teve um aumento de ingesta de ultraprocessado teve um maior risco de morte prematura evitável. E isso é muito triste. Os pesquisadores mostraram que 57 mil mortes por ano em adultos poderiam ser atribuídas a alimentos ultraprocessados no Brasil. E olha como esse dado é impactante e deve trazer já uma preocupação, principalmente de saúde pública aqui no nosso país. Por fim, será que todo alimento ultraprocessado é ruim? A gente ainda não tem uma resposta completa para todos os ultraprocessados. Alguns alimentos processados, como óleo, massa, farinha, açúcar, sal, fruta enlatada, legumes enlatados, nozes temperados, alguma carne curada, queijo, pão. Eles não são necessariamente prejudiciais à saúde. E, na verdade, é quase impossível hoje em dia viver, por exemplo, sem sal, sem açúcar, sem alguns alimentos, principalmente do grupo 3, dos processados. Porque isso faz parte muito da dieta contemporânea. No entanto, tudo isso deve fazer parte de uma dieta balanceada, consumir com moderação. E de preferência vital que a gente colocou lá no começo, que são os ultraprocessados. São aqueles que têm uma série de ingredientes diferentes, passam por diversos processos industriais. E a parte inatura, a parte de alimento propriamente dito, grupo 1, fica muito restrito. A gente viu, então, que alimentos ultraprocessados na dieta levam a um aumento de consumo calórico por dia, mostrado naquele estudo. E esse aumento do consumo calórico teve uma resposta, sim, no ganho de peso, inclusive em estudos muito curtos, de só duas semanas. Além disso, o estudo brasileiro mostrou que a longo prazo, esse consumo de ultraprocessado pode levar, inclusive, à morte prematura. Ou seja, limitar o consumo de alimentos ultraprocessados parece ser uma estratégia muito eficaz para a prevenção e tratamento da obesidade. Essa recomendação, então, parece ser potencialmente muito importante para qualquer abordagem dietética de dietas saudáveis. Incluindo dieta com baixo teor de carboidrato, baixo teor de gordura, dietas veganas, dietas animais. Independente do tipo de dieta, recomendar a redução de ultraprocessado parece algo que faz total sentido. Mas não dá para a gente não considerar que o mundo mudou e que a gente vive uma vida muito dinâmica. Pouca gente hoje tem tempo suficiente para pegar um alimento in natura, fazer a sua comida, cozinhar. Tem gente que nem sabe cozinhar ou não tem tempo ou não aprendeu. Ou seja, a gente precisa de políticas públicas, de conscientização, de processos que ensinem as pessoas a lidar com a realidade atual, considerando os malefícios dos ultraprocessados. Isso envolve tempo, habilidade culinária, a questão financeira, já que a gente viu que os ultraprocessados são mais baratos, esforço para preparar as refeições e as alimentações. E quais seriam os processados mais saudáveis e menos saudáveis? A gente ainda não tem uma resposta. Por exemplo, processados com mais proteína são melhores do que aqueles que não têm proteína? A gente ainda não tem estudo mostrando isso. Hoje em dia a gente já sabe que no supermercado tem um monte de processados com bastante proteína. Está na moda, porque a gente imagina que o aumento de proteína melhore os resultados. Mas não tem estudo mostrando isso. A gente precisa então de estudos controlados que envolvam vida real, não é pessoa presa lá no laboratório. E que mostra então praticidade, custo e como é que as pessoas vão lidar com essa necessidade de restrição, de alteração da dieta ultraprocessada. Vamos para o resumo Fala Lu? A gente viu então no vídeo de hoje que o ultraprocessado está associado sim a maior consumo de calorias e ganho de peso. Além disso, maior mortalidade por mortes prematuras evitáveis. No entanto, a gente precisa reduzir o ultraprocessado, mas considerar questões da vida moderna, como praticidade, tempo e custo. É isso aí, agradecendo nossos patrocinadores Kikus Fit, Trilo, Django, Probiótica e Dobro.